Fala pessoal, tudo bem? Tudo certo? Canal do Fabio Fidelix, mais um vídeo pintando aqui pra falar da mídia esportiva, de assuntos da TV assuntos do rádio, como sempre E aí, você vê os vídeos, mas não faz a inscrição porque nos últimos dias, vou te contar, hein diminuíram muito as inscrições a galera continua curtindo os vídeos mas não deixa de fazer a inscrição, né claro, pessoas novas, né acompanhando o canal do Fabio Fidelix acompanham o vídeo, gostam mas esquecem de clicar ali, inscrever-se, não paga absolutamente nada, e você que já está inscrito muito obrigado pela sua audiência continue curtindo aqui os vídeos deixando seus comentários, deixando seu like, manda like aí que é muito importante, gostou do vídeo achou legal, bacana, manda seu like não gostou, deixa no comentário pode fazer sua crítica e fica à vontade democracia total aqui no canal do Fabio Fidelix beleza? Bom, é o seguinte vou falar aqui como já coloquei em outro vídeo, né, aquela questão da sul-americana, lembra do jogo que o Corinthians venceu o time do Liverpool do Uruguai, venceu pro 3x0, jogando bem e tal e conseguiu uma vaga, né, ficou fora da Libertadores já estava fora, né, já estava eliminado jogo que a Globo transmitiu lá com o Everaldo Marques o Corinthians venceu e ficou com uma vaga pro playoff né, fase playoff da Copa Sul-Americana e aí ficou bom pro SBT, né o SBT vai ter o Corinthians como eu já disse no canal, adiantei aqui as datas dias 11 e 18 de julho o time do Corinthians vai enfrentar então pela Copa Sul-Americana e já saiu adversário, né vai ser o Universitário do Peru o time do Universitário do Peru será o adversário do time do Corinthians nesse playoff da Sul-Americana joga os dias de volta e tal acho que o Corinthians tem chance, né, de classificar mas enfim, o assunto é que SBT e Globo, né, Globo teve que mudar o jogo mudar uma partida por causa do SBT por causa do jogo do Corinthians porque acontece o seguinte estou gravando esse vídeo no domingo, né hoje é dia 2, hoje é dia 2 de julho no próximo domingo, dia 9 de julho dependendo do dia que você está acompanhando o vídeo aqui no canal dia 9 de julho, domingo o Corinthians teria o jogo às 16 horas contra o Atlético Mineiro, né fora de casa, Atlético Mineiro e Corinthians seria no domingo então dia 9 de julho às 16 horas seria o jogo da Rede Globo Atlético Mineiro e Corinthians um belo jogo, um belo clássico brasileiro porém, o Corinthians joga no dia 11 contra a equipe do Universitário do Peru pela Copa Sul-Americana que é a fase de playoff então não dá, né, para o Corinthians jogar no domingo e jogar na terça-feira então o que aconteceu, a CBF teve que mudar, né, esse jogo para o sábado então a partida ficou para o sábado e aí o que fazer, né o que fazer no caso da Rede Globo então ela pega o jogo do São Paulo o São Paulo que enfrenta o Bragantino o jogo seria domingo às 18h30, né próximo domingo, dia dependendo do dia que você está acompanhando o vídeo aí, né dia 9 de julho seria 18h30 o jogo do São Paulo com o Red Bull Bragantino então esse jogo a Globo conseguiu, né junto à CBF, trazer esse jogo para as 16 horas para poder transmitir então o jogo que seria Atlético Mineiro e Corinthians fica agora Red Bull Bragantino e São Paulo próximo domingo, 16h porque o Corinthians não tem como jogar no domingo e depois da terça-feira pelo playoff da Copa Sul-Americana você vê como é que são as coisas, né como mudou, como ficou difícil a situação aliás, vai ter um problema também com Copa do Brasil, né pelo menos até agora não tem essa informação do que vai fazer, né a CBF com a fase de Copa do Brasil que está batendo aí também com a data do dia 11, né a data do dia 11 que o Corinthians enfrenta o jogo da volta com o Universitário do Peru pela Sul-Americana e também teria um jogo no dia 12, né pela Copa do Brasil pela fase de quartas e final da Copa do Brasil contra o América Mineiro aí por enquanto eu não sei se você tiver informação pode até colocar eu não tenho essa informação eu tentei pesquisei aqui não sei o que vai ser feito mas vai ter que ser feito alguma coisa que o Corinthians não vai jogar de 11 e 12 não tem como o Corinthians jogar é por duas competições diferentes em dois dias então é isso canal do Fábio Fidelix trazendo pra você essa informação aqui que a Globo teve que mexer, né os seus pauzinhos ali pra ter uma atração domingo às quatro da tarde já que não vai poder ter o Corinthians com o Atlético Mineiro puxou esse jogo que seria às seis e meia da noite às 18h30 o jogo do São Paulo com o Red Bull Bragantino vai pras quatro da tarde então você dependendo do dia que você está acompanhando o vídeo repito, né no domingo, nove de julho às quatro da tarde o jogo pra São Paulo, né o jogo pra praça, né de São Paulo será Bragantino e São Paulo São Paulo e Bragantino pelo Campeonato Brasileiro então é essa informação que eu queria trazer pra vocês aqui no canal do Fábio Fidelix essa é pra você ver como é que as coisas são, né o Corinthians conseguiu essa vaga, né ficando na terceira posição do seu grupo da Libertadores América vai disputar o playoff da Sul-Americana e mexe com o calendário, né já teve que fazer essa mudança Red Globo junto à CBF e agora a CBF também vai ter que se movimentar com a questão da Copa do Brasil aí que também vai ter esse probleminha, né América e Corinthians e também do jogo da volta, né no dia 11 de julho repito, jogo da volta entre Corinthians e Universitário do Peru pela fase playoff da Copa Sul-Americana e aí galera já fez a inscrição do canal? gostou do vídeo? compartilhe nas suas redes sociais manda ver o seu likezão aí e não esquece, né se você ainda não é inscrito no canal e gostou do vídeo inscrever-se clica aí é de graça ajude o canal o crescimento do canal quero chegar aí, né a 10 mil inscritos quem sabe em pouco tempo tô tentando tô na luta mas não tá fácil, né manda ver então, beleza? grande abraço até o próximo vídeo fica aí ligado no canal do Fábio Fidelix valeu é de graça